Na Chapada dos Veadeiros, bem no coração do Brasil, aconteceu o maior encontro de culturas regionais do país. Lá, em cada esquina do pequeno povoado de São Jorge, encontramos um pedaço da tradição de vários Brasis que ainda teimam em existir. No programa de hoje, você vai acompanhar o repórter Marcelo Canelas nessa viagem pelos passos marcados da Catira, nas canções da Folia de Reis e numa festa em homenagem a São Gonçalo do Amarante. O santo, que viveu no século XIII em Portugal, tinha o estranho hábito de passar a noite toda dançando com as prostitutas. Ele foi canonizado justamente por evitar que elas, cansadas depois de tanta dança, acabassem pecando. O Globo News Especial de hoje está começando. Toda a luz da estação seca, toda a aspereza do clima rude desta época do ano e toda a cor do cerrado bravio. Por trás das escarpas da Chapada dos Veadeiros, a exuberância chucra dos amplos vales do interior de Goiás. Nesta região, dizem, uma energia invisível brota da terra e da água. A ponto de fazer de um vilarejo uma atração turística. Não é qualquer turista. Alguns vêm para ficar, viver entre os caboclos. Na vila de São Jorge, convivem numa improvável harmonia, nativos e hippies. O povoado já se acostumou com toda essa mistura, com os estranhos rituais de seus exóticos visitantes. Tem o Rastro, tem o Hare Krishna, tem o nativo, e tem o nego que aposentou e veio para cá. E, cara, eu nunca vi tanta alternativa por metro quadrado. É muito alternativa. A convivência democrática já não gera mais estranheza de parte a parte. Ao contrário, às vezes, até criar tipos pra lá de improváveis, como o Caipira Rastafari. Um lugar perfeito para reunir a diversidade brasileira. Dezenas de grupos vieram a São Jorge no maior encontro de culturas regionais do país. Pode ser a batida do maracatu? O ritmo pernambucano é uma espécie de xodó da juventude alternativa que vem para São Jorge. Cada um tem uma cultura diferente, né? A gente mostra da gente e aprende com eles também. Cada beco da vila vira uma expressão do folclore. O mundo zen de São Jorge abre alas para a alma do interior do Brasil. Durante o encontro de culturas regionais, os grupos que vêm de Minas, Goiás, Tocantins, se apresentam o dia inteiro. Fragmentos da festa da folia de reis se espalham pelo povoado. São dois fileletos, gente. Dá troca nos braços, sabe que dança nos terreiros. Essas danças, ela é para compor a folia. Porque a folia é uma tradição, né? E aí ela vem, faz dança para compor a folia, né? Os camponeses reproduzem a festa que fazem em suas comunidades. E aí tem mais de 30 anos que eu trabalho nessa arte aí. O folia é misturar com essa festa aí, né? Nós é festa, nós é uma noite de festa, nós vamos uma noite de festa, nós sempre, é, folião, nós sai no dia 30 de dezembro. Dezembro. E vai fazer o império nos dias seis para sete. Então, esse dia, o imperador vai fazer um banquete, dá para nós, e as festas. A dança é essa que vai passar lá. É todo dia. Todo dia, todinha, de varanda, homem misturado com mulher e bebendo pinga, e aí é o pau, vai a folha. O objetivo final é só conhecer o que há no Brasil. São tantos Brasis, né, que a gente deixa de ver, que a gente deixa de conhecer. Então, o objetivo é, vamos ver o que a gente tem, vamos conhecer, vamos valorizar de alguma maneira. Valorizar, talvez, seja só olhar, mostrar, nos mostrar, nos falar que estamos aqui. Falar que é lindo, ou talvez não, mas, pelo menos, ver, apreciar, conhecer. Porque o Brasil não se conhece. O Brasil merece tudo que temos, mas não conhece. Muita gente não sabe da beleza que temos, tão próximo, o povo de Brasília mesmo, tão próximo da Chapada, e tão distante dessas comunidades. Povos tão esquecidos, assim. Os Brasis, que os organizadores do encontro reuniram em São Jorge, trouxeram um enorme repertório de danças tradicionais. Esta é uma das mais remotas. Provavelmente tenha chegado ao país junto com os primeiros portugueses. É a dança de São Gonçalo do Amarante, o santo que nasceu em Portugal no século XIII. Diz a lenda que ele passava as noites dançando com as prostitutas para impedi-las de pecar. A banda é formada pelos instrumentos mais populares desta região do Brasil. Tendo a viola na liderança, São Gonçalo é o padroeiro dos violeiros. Alguns dos instrumentos de marcação são feitos pelos próprios camponeses. Essa aqui é a caixa. A caixa é caixa. Essa é que marca, não? Não é. É a marca também, né? É? Mas compara com os instrumentos. Ah, né? É viola, pandeiro. Que sanfona que é essa aí? Quarenta. Quarenta. A antropóloga Lara Amorim foi contratada pelo IPCB, o Instituto de Produção Cultural Brasileira, a ONG que organiza o Encontro em São Jorge, para fazer um inventário dos chamados bens imateriais, que são todas as manifestações do povo desta região contidas em qualquer modo de expressão cultural. A catalogação dessas manifestações vai permitir uma espécie de tombamento pelo patrimônio histórico e cultural. A importância disso é o quê? O fato de você poder garantir para essas comunidades que esses bens, que a gente está chamando de referências culturais e materiais, tenham condições de continuar existindo, porque elas estão acabando. As pessoas que dançam lundu, que dançam a sussa, que dançam a catira, têm mais de 40 anos. Quer dizer, a sussa e lundu basicamente só são pessoas de 60 anos, no mínimo. Isso significa o quê? Que você trabalhar com celebração, performance, manifestação cultural e material, significa você admitir que o Brasil tem uma cultura que precisa ser preservada e criar formas de preservá-la junto ao Ministério da Cultura, ao Estado Brasileiro, com o apoio deles e, principalmente, garantindo direitos culturais, que aí já é uma segunda fase do inventário. Ou seja, como você vai fazer para ajudar e apoiar essas comunidades a manter esse bem. Agora, o interessante é que a gente percebe, conversando com as pessoas, que muitas vezes essas manifestações culturais passaram décadas hibernadas numa comunidade. Estava restrita a uma pessoa que sabia e, de repente, isso começou a florar agora, de uns anos para cá. É verdade. Foi como se eles redescobrissem suas identidades. Os mais velhos lideraram a retomada. O que é que é que é que é a comunidade que não sabia mais e ensinou com os outros? Eu, a irmã minha, e essas outras também já estavam com muitos anos, quando eram as meninas, havia também. E aí foi pegando e agora já estão ensinando. Eu acredito que tem a ver com um processo de globalização. Porque a globalização, ela tem uma dupla paz. A paz, que de alguma forma impõe uma... por parte das grandes corporações econômicas internacionais, um tipo de valor, de estética, né, que está ligada ao grande poder financeiro e econômico. Ou de cultura hegemônica, inclusive. E de cultura hegemônica, que é um fato concreto, né. E você tem a outra face, que é a face que dá legitimidade e voz para grupos que nunca tiveram voz. Então você vê grupos como esses, que vocês ouviram ontem, e que estão se apresentando aqui, que sempre ficaram lá no cantinho deles, no contexto cultural, sem palco, sem nada. E de repente, com a globalização, eles passaram a ter voz. É o grande paradoxo desse momento que a gente está vivendo, né. Ou seja, é nesse momento que você tem uma visibilidade maior. Instrumentos de longa tradição rural, como a rabeca, foram recuperados. Os camponeses voltaram a usá-los. Quando você tem um Brasil tentando procurar alguma identidade, para onde que ele vai olhar? Ele vai olhar para ele mesmo. A cultura fez parte de resgatar aquilo que estava escondido. O que eu toco viola tem muito tempo. Eu aprendi a tocar e era rapazinho novo. Só que a gente foi profissionalizar em poucos anos para cá. Tem uns oito anos que a gente passou a ser profissional de viola. Mas eu tocava sem partitura, era sem professor. Naquela época que a gente aprendeu, aprendeu só de ouvido. Vendo os outros tocar, não tinha rádio, não tinha TV, nem livro para a gente estudar. Na região que a gente morava. Então a gente aprendeu ouvido, aprendendo por ouvir as músicas, os rádios. Foi melhorando. Goiás eu tenho paixão Para os mineiros eu dou meu sangue Para os goianos o coração Depois que descobriu o valor da viola O que ela tem ainda para mostrar Que a viola não tem fim Não, a viola não Todos os recursos que procurar vai encontrando Não, a viola não tem fim Antes estou no chão Mineiro Eu pensando em Goiás Longe desses dois estados A saudade é demais O mineiro não vai feio Goiano também não faz Eu vim aqui o ano passado e esse ano eu vim com mais prazer ainda Porque o ano passado eu não conhecia, não sabia o que eu ia procurar E agora esse ano eu vim procurando aquilo que eu gostei Badia Medeiros e seu parceiro, Nego de Brito, de Formosa, Goiás Representam o que há de mais tradicional na viola caipira brasileira Em seus shows valorizam uma espécie de ingenuidade interiorana como forma de afirmação da identidade Nos causos que contam, há um humor típico Como a história da vaca campeã de leite e as peripécias da dupla para ordenhá-la A vaca era mais perigosa porque ele tirava o leite dela pro lado de fora da cerca Ele laçava ela e marra na cerca e ele ficava lá de fora Porque ele tirava o leite, porque ela dava coxa demais, arrumava o pé nele Aí ele aprendeu a tirar o leite pro lado de fora, não sei como que era não Mas não, ela dava leite demais, a gente tinha que tirar o leite dela e encruze Um peito da frente e outro atrás do outro lado Essa era a minha vaca Para ela não se equilibrar E aí ele esqueceu, ele esqueceu, tirou do lado de fora, caiu o rio dele A gente tava tomando água o São Francisco Foi mesmo, é verdade, vai dar leite demais Porque não aguentou o peso do outro lado, porque eu tirei de dois peitos De lá e esqueci do rio, caiu, não aguentou o peso e caiu Mas era leite essa vaca É, é leite 120 litros de manhã Quanto? 120 litros de manhã É, é, é essa vaca que eu vou ver Hoje eu que não queria deixar o bisílio mamar O bisílio mamar tirava, deixar o bisílio mamar tirava mais, um pouco 125 parâmetros, mais ou menos Isso não é formosa, né? É, não, mas essa vaca, nós precisamos ir olhar pro turma Ninguém tava aguentando o leite dela, não Se quiser ir na copa do meu chapéu Mulher, bucho daxa, bate o céu ABCD Mulher, bucho daxa, quer comer Ô dona mariquinha, se eu pedi, você me dá Tua resta varanda, eu pedi pra chá E a rocha da grada Se quiser ir na copa do meu chapéu Mulher, bucho daxa, bate o céu ABCD Mulher, bucho daxa, cara Comecei aos 16 anos, já estou com 54 Então tenho quase 40 anos nessa luta Começou pouco Eu comecei fugindo de casa pra ir pro circo Gostei Aí, sou trapezista Passo perna e palma, um pouco malabares, monociclo E tudo isso eu passo pra garotada ABCD 15 minutos, 15 minutos, dependendo do garoto, ele já tá andando Agora tem alguns garotas que demoram mais um pouco, né? Todo mundo que se adapta logo, né? Então dentro de uma hora, no máximo, ele já pode correr, já Comecei o meu brinquedo aos 10 anos de idade Qual é que era? Foi um carrinho de lata de sardinha E hoje tem um acervo com 65 tipos de brinquedos diferentes Alguns que eu inventei e outros que já são de outras pessoas Mano é gostoso pra não gritar, ele sobe, ele desce, não vem de mal Hoje sou criança e continuo convidando as outras crianças De 0 a 105 anos pra brincar com a gente Eu sempre tenho entrado comigo Fazendo brinquedo, brincando que se aprende a trabalhar Isso é um resgate do brinquedo popular É um resgate da cultura popular do circo Porque o circo é a criança que nunca envelhece Anoitece em São Jorge E quando se pensa que a vila vai dormir Aí sim é que o lugarejo acorda O palco foi montado em frente ao Centro Cultural Cavaleiros de Jorge De onde partiu a primeira ideia de reunir grupos de outros lugares Para o encontro de culturas Durante 10 dias, os camponeses se apresentam para um público pouco habituado a shows desse tipo Na verdade, muitos desses artistas populares também não têm experiência alguma com plateia A maioria pisa num palco pela primeira vez A química funciona Dos dois lados ao efeito de uma descoberta O som rústico da rabeca ocupa o espaço nobre da ponta do palco Os tocadores do instrumento artesanal são tratados como grandes solistas O talento intuitivo dos músicos é apreciado neste grande conceito rural Com respeito e admiração São trechos de composições passadas de ouvido De pai para filho De geração para geração Depois do solo As rabecas se integram ao grupo que entoa as cantigas da folia de reis E preparam a entrada da catira É o grande momento dos homens As mulheres entram em seguida com uma infinidade de passos e danças centenárias Recolhidas na tradição das festas do interior Este grupo é do município de Chapada Gaúcha Em Minas Gerais Pela madrugada inteira A arte popular dessa parte do Brasil prova que por ser popular não quer dizer que não seja refinado Refinada como a dança de Badia Medeiros O rei do Lundu O rei do Lundu O rei do Lundu Música O rei do Lundu Música Aplausos